Musica nova, hein? Quando tudo vai voltar como era antes A gente se abraçava e se beijava a todo instante O que é do tempo virou, o que era doce azedou E o que nós juramos já não vale mais nada Tá me deixando sozinho no meio da estrada E eu adoro você, sozinho eu não sei viver Tô como um pássaro de asas machucadas Por Deus me ensine a esquecer Para, para, para de falar que acabou Chega de dizer que vai embora, embora Parou, parou, parou Para, parou Para, para, para de falar que acabou Chega de dizer que vai embora, embora Parou, parou, parou Foi quando esse amor entrou no meu coração Aí eu descobri o sabor de ser feliz Eu jamais pensei em ouvir você dizer não E tudo está por um triz Mas eu quero tentar, eu não vou desistir É a luz do seu olhar que me faz desistir Quando alguém perguntar onde anda você Onde você está, porque eu vou responder Yeah, yeah Onde anda você, yeah, yeah O que eu vou responder Para, 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 para de falar que acabou Chega de dizer que vai embora, embora Para, 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 para de falar que acabou Chega de dizer que vai embora, embora Parou, parou, parou Chega de dizer que vai embora, embora Para, 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 para Para, para, para de falar que acabou Chega de dizer que vai embora, embora Parou, 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 para, parou Para, para, para de falar que acabou Chega de dizer que vai embora, embora Parou, parou